Galera, você já pensou, mano, em jogar Roblox no volante? Pois é, hoje eu vou tentar fazer isso daqui e espero que vocês gostem, beleza? Queria agradecer mensalmente, meu amigo SKC, que ajudou a gente, né, tio SKC? Tamo junto! Essa aí, ABC! É, ué, essa câmera que vocês estão vendo aqui vai ser a câmera que vai estar no volante. Mano, tá tudo funcionando, mano. SKC, eu tava quebrando a cabeça pra fazer isso aqui funcionar. SKC chegou aqui com uns minutinhos e deixou funcionando, show de bola? Então faz um favor pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, beleza? E tamo junto, vamo que vamo. Galera, estamos aqui, eu estou com essa habilidade linda e maravilhosa, tá ligado? Que é o Audi RS6. E olha só, eu passo de marcha, vocês tão vendo aí? Ó, eu passo de marcha, ó lá, e a marcha passa, ó. Aqui é só sequencial, né? Mas tá bom, né, SKC, pra quem não tava com nada, tá doido? Pra quem não tinha, aqui tava zero. Pra quem não tinha, tá ligado? Ó, aí eu vou jogar na cestinha. Aí o que que eu fiz? Coloquei aqui, ó, direção suave, tá ligado? Tem aqui, ó, roleplay, modo de condução confortável. Eu coloquei em aim. E mano, se liga nisso, ó. Olha, ó, ó. Olha, olha isso, parceiro. Mano, já deixa seu joinha, meu parceiro. Ó, não, detalhe. Tá funcionando tudo, tá? Ó, o nitro. O nitro também tá funcionando. Mano, eu não sei onde é que eu tô aqui. Eu não sei onde é que eu tô. Mas pera aí que a gente vai ver agora. Pera aí, deixa eu puxar a marcha aqui. O carro não tá subindo, não. Ah, rapaz. Dá pra botar na câmera de primeira pessoa. Aí. Mano, a jogatina tá como? Eu não sei onde é que eu tô. Ó, o roncão. Aí, ó. Já vim pra rua da seta. Olha lá, a setinha. A setinha. Desceba, rapaz. Só que toda hora eu tenho um negócio de ficar apertando a embreagem, tá ligado? É porque é costume, né? É escasse, costume. Ó pra você ver. Ó. É, tá jogando de volante, né? Você que jogou de volante teve que usar a embreagem. Teve que usar a embreagem, tá ligado? Ó. Ih, eu apertei a embreagem de novo, você acredita? Pra dar ré no carro. Ó aí, rapaziada. Vai, é só um nesse. Então já dá pra fazer um RP maneiro, rapaziada. A seta desse áudio, ela é vermelha, né? Então meio que de dia. Vou parar aqui, ó lá. Tá piscando, tá vendo? Dá um zoom aí, senhora. Ah, tá piscando. Aí eu tiro. Ficou tipo era o truck, meu parceiro. Pera o truck. Receba. Ó. Só que sem o euro e sem o truck. E sem o truck. E sem o simulator também. Ó. Eu entrar aqui. Mano, ficou muito nice. Ficou muito down isso daqui. Ó. Eu tô no servidor do SKC e o SKC não tá no servidor maneiro. Opa. Tá entrando. Tá entrando. Vai lá. Pra nós bater um racha. Pra nós bater um racha aí, rapaziada. Vai entrar aqui na garagem, ó. Olha que maneiro. Ó. Passando o quebra-mola, zão. Mano, ficou muito da hora. Eu vou mostrar alguns carros pra vocês. Eu nem sabia que esse carro tinha sete, mano. Deixa eu meter uma ré aqui, ó. 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 Aparece, hein. Ó. Tinha devagarzinho. Ah, mano. É a seta na frente também, ó. Aqui, ó. Preciso de mostrar pra vocês, ó. Tá com seta. Tá bom? Vamos aqui, então. Vamos pegar um outro carro. Eu peguei esse aqui que era o meu xodózinho. Vamos ver aqui, ó. Ó, temos a reptão. Tem esse carro aqui que eu ainda não mexi. Tem esse carro aqui que eu ainda não mexi. Olha o ronco. É a nova scaler desse carro aqui. Ó. Hum. Pra você. Eu tô aqui até na garagem. Vem cá pra você ver, bichona. Coloca a Didia fazendo favor. Se eu puder. Aqui. Ó. Nossa senhora. Deixa eu ver se é... Nossa, a seta dela. Cê tá maluco, mano. Mano, eu tô muito apaixonado com isso aqui. E assim, se você... Fala uma meta de like aí pra gente ensinar isso aqui pra galera. Vai esquecer. 1.327. 1.327. Nós fazemos um vídeo ensinando, tá? Como você entra. O SKC tá abrindo as portas do meu carro. Tô olhando. Vai tá bonita, não tá, SKC? Deixa eu descer aí. Tá. Mostra lá. Eita. Aí, ó. Eu nunca tinha descido com o volante. Ih, tá parado. Tá bom. Significa. Ah, se eu acelerar... Se eu acelerar o carro, o menino anda. Olha lá. Ó, rapaz. Eu tô andando com o menino no volante. Receba. Aqui. Ó, rapaz. Vai. Receba. Beleza. Vamos dar uma mexida nela. Primeiro eu vou fazer um 0 a 100 nela aqui, né? Pra ver o que que pega. Aí. Nossa. O ronco dela é magnífico. Vem cá. Vamos fazer um 0 a 100 aqui. O bicho é bonito, mano. Eu acho que é a maior SUV que eles fizeram até agora. Tem sete lugares essa daqui. É a nova Scaled, não é? É a nova Scaled, não é? Essa daqui. É. Acho que é. Ela é bonita demais, mano. Eu, eu, eu pago um pau pra Cadillac, mano. Nossa. Olha essa frente, mano. Que carro bonito. Eu joguei esse troço no chão que você vai ver. Toma ele. Ah, eu aqui, eu aqui. Bora. Na rodoleira. Ó. 120, 130. Dez marcha. Ai. Eu tô pegando a mãe ainda, mano. Tô pegando a mãe. Relaxa. Entra aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos dar subidinha. Vamos dar subidinha pra dar toque. Bora. O cara sentiu um life. Preparado? Vai lá. Eita, pera aí. Aí. Um. Dois. Três. Ela é mais pesada, né? Vamos lá. Cadê a primeira sequência dele? Ó. Eu acho que será a minha primeira passada. Ó. Tá chorando aqui, já. Tá quantos quilômetros por hora aí? 144. Já limitou, já. Quatro marcas, só. Aqui tá 120. Limito ainda não. Deixa eu usar um link. 250. 250. 250, parceiro. Vai. Ó. Ah. Agora não vai chunar o negócio, né? Agora não vai chunar, que não é bobo. Eu vou dar um TP. Eu não sei voltar daqui, não. Pera aí. Ai, tá pelado, tá pelado. Já deu um TP na concessa e eu tinha SKC. Vamos lá, SKC. Chunar as duas pra ver se dá conta. Hã? Vamos. Vamos lá. Tem grana, hein? Grana é o que não falta, né? Dinheiro aqui não é o problema. Não é pro... No problems. É a solução, ó. Ó. Eita só. Aí, oi. Tô doido. Tive que diminuir a marcha. Tô tentando subir de terceira também. É difícil, né? Ó. Vamos lá, hein, rapaziada. Suspensão. Já joga o puxão. Nossa, a sua tá muito mais puxão que a minha. Aí. Já joguei a minha puxão. 800 pontos. Não ficou tão puxão assim, não. Mas ficou bom. Deixa eu ver o que é mais. Vamos colocar uns motores aqui. Ó. Motor de arrasta. 45 mil. Turbão. Vai charge, né? Ô turma. Vou botar biturbo. Vai. Vai barato. Turma. Freio. Vou botar freio que é muito importante. Freio de corrida, viu, rapaziada? Pô. E com essa configuração aqui, gente. Que o SKC passou pra gente. A gente consegue jogar qualquer jogo que a gente já jogou aqui no canal, né, SKC? Então vocês vão ver muitos vídeos. Hã? Qualquer jogo. Qualquer jogo, mano. Muito da hora. Então vamos lá. Aparência. Eu vou deixar a brancona, mano. Tá bonita, velho. Não sei pra você, mas pra mim... Eu tenho uma BM branca e agora eu vou ter uma esquilha de branca também. É isso aí. Sim, pô. Aquela BMX7. A nova, sabe? A grandona. Tá ligado. Olha que a chave é uma tela. Hã? Aquela que a chave é uma telinha. É uma telinha. É isso mesmo. É isso mesmo. Bonita demais. Nossa. Olha as rodas. Tá um, mano. Ficou indecente essas rodas aqui, mano. Pratinha. Eu vim aqui outra. Eu quero uma rodinha com mais detalhe. Não, não. Já tem um peito. É apaixonar mesmo? Apaixonar, apaixonar. Eu já botei foi de tubo. Olha essa aqui. Nossa, essa daqui é uma ficou feia. Mano, eu não sei porquê, mas eu agradei muito com essa roda aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, ó. Coloca essa daqui, vai. É seis correntes. Agora o interior, eu quero trocar, botar branca igual ela. É um Tesla? Não. Ai, velho. É isso. Tá aí. Tá aí. Tá aí, eu engatando a ré. Aê. Eu tô engatando a ré aí. Nossa, mano. Vem decente. Ó. Mano, e só de você ir na manhãzinha, olha. Nem fica indecente demais, mano. Tá tudo, tá tudo bono aqui, tá tudo bono. Aí já turnou já? Vou esperar um celular. Terminado, terminado. Vou devagarzinho aqui. Tá doido? Mano, a bicha, a bicha, a bicha tá boa. Vambora. Caramba, mano. Eu tô de cara com isso aqui. Nossa senhora. O cã e o caixa de marcha vai embora desse jeito. Nossa, ele tá amanhecendo ainda. Tô esperando você aqui. E aí, rapaziada? Vou mostrar o rumo pra vocês, hein? Ó, no neutro. Ó. Deixa o joinha, meu parceiro. Deixa o joinha. Ah? Tô aqui já. Tô aqui já no rampinha te esperando. Só botar uma coisinha nela aqui, né? Ixi, esse negócio de só botar uma coisinha nela aqui. Sei não, SKC. Ó, SKC. Ó, que isso. Deixa de tardezinho o pós-sol sepando. Umas cinco horas da tarde. Pra nós fazer o... Cinco horas da tarde. Aí, ó. Que o solzinho tá aparecendo. Nossa, mano. Que vista linda essa daqui. Olha. Deixa eu só conferir aqui essa caixa de marcha. Só fazer um confere rapidão. Como é que mexe na caixa de marcha? Esse aqui não mexe, não. Eita, sua. Esse aqui não é o DriveWord, não. O DriveWord que é top. É, o DriveWord. Eu vou fazer um vídeo lá no DriveWord. É, rapaziadinha. SKC já tá aqui, mano. Vamos que vamos pra cima. E tá preparado, SKC? Preparado sempre. Sempre. Vou botar do lado de cá, assim. Vocês vão ver. Conta no seu aí, que eu contei a primeira. Vai. Um. Dois. Três. Eu acelerei. Eu engatei. Morreu, hein? Quer começar? Quer começar? Vou voltar. Eu acelerei no engatei. Vamos daqui mesmo. Vamos daqui mesmo. Para do meu lado daqui. Eu acelerei no engatei, gente. O meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Agora é... Vamos lá. Vai. Um. Dois. Três. Já arrancada a sua é melhor. Quanto quilômetro lá você tá? 172. 172. Já cortando, já. 260. Cortou. 260. 262. Quantos? Espera aí. Eu vou fazer um nível. Toma, Lico. 350. É. Não sendo um litro. Desculpa. Aqui. Você tá com a nova? Você tá com a nova? Tô. Ah, tá. Rapaziada, o que vocês acharam da Esquela? De que vocês acharam daqui do Volanteira? Espero que vocês tenham gostado. Qual é o próximo jogo que vocês querem que a gente jogue com o Volante? Vou ficar guardando comentários de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou!